Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor resista até o fim Colocar o seu corpo e viajar no céu Beijar tua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Colocar o seu corpo e viajar no céu Já tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor não vai ter fim E esse amor não vai ter fim E esse amor resista até o fim Tava precisando de alguém E esse amor resista até o fim Tava precisando de alguém Toca o seu corpo e viajar no céu Deixa sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Colocar o seu corpo e viajar no céu Deixar sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Por causa de você Sonhos que não vê Luzes na cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer A felicidade pra mim é nunca perder você Peço pra mim é supremo estrela De como ser em mim Eu não sou ninguém sem você Não amo você sem mim Só você não vê E eu me sinto que eu sonhei pra mim E eu me sinto só Por causa de você Por causa de você Por causa de você E eu te quero tanto Tá te convencer enfim Eu não sou ninguém sem você E não amo você Sem mim Eu não sou ninguém sem você E não amo você Sem mim Sem mim Gostei de ficar sozinho A rua não tem carinho Me leva pra casa O amor sempre foi bandido E agora estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Talvez estava errado Pensei de ver o sol nascer Sem ter o seu lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Que eu sei Tenho tanto que eu curava Meu amor É você Me leva pra casa Vem comigo Hoje eu sei É você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Minha amiga senhorita Eu nunca pude Eu nunca pude dizer Você jamais me perguntou De onde eu sei De onde venho De onde venho Pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa é saber Eu nunca pude Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tenho só Um amigo Na água quer ser Vem morar Comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrir A água quer ser Vem 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 morar Comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta Depois Tem um violão Quebra as coites De lua Tem uma varanda Que a minha Que é sua Vem morar Comigo Meiga senhorita Vem morar Comigo Você meiga senhorita Vem morar Comigo Vem morar Comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta Depois Tem um violão Quebra as coites De lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar Comigo Meiga senhorita Vem morar Comigo Você meiga senhorita Vem morar Comigo Vem morar Comigo Deleça Por si Não vou Perder Muito Nem Outra chance Pela última vez Ouça os Afeiros Que que canta Chora E que seu ex Agora não Quer ser Mais ex Passem Comigo No final De semana Em uma Cabana Presa Em meus braços E até duvido Que segunda vez Você ainda queira Dormir Em outros braços Vamos geólogo No seu coração Desde que eu deixe Seu corpo Sem ver Me põe Eu sou No quarto Trancado Eu faço Um pecado Que nos leva Ao céu Depois Na volta Na troca De fé No seu Opa Meta Eu vou De A A O Z E ainda Tem Surpresa Que Só Conto Quando Eu Marca Ponto No Seu Ponto G E ainda Tem Surpresa Que Só Conto Quando Eu Marca Ponto No Seu Ponto G Se Dá Meu Corpo Se Aquece Se Meu Corpo Receba O Título De Minha Manhã Não 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 Em Você Só Será Possível Se Você Quiser Juro Por Deus Se Eu Ouvir O Sim Você Será Pra Minha Eternamente Amar Eu Sei De Muitas Eu Quiser Concar Até Sua Alma Fica Apaixonar Eu Sei De Muitas Eu Quiser Concar Até Sua Alma Fica Apaixonar Obrigado Meu Amor A Seressa Do Marquinhos Paral É Presco Brasil Lílian Teus Olhinhos Verdinhos Falam Me De Carinhos E Prometem Amor Amar Para Para Minha Exa Vida Enfim Ninguém Nunca Te Amas A Te Amar Tanto Assim Te Fecho E Não Me Deixes Mais Se Me Deixares Estou Capaz Estou Capaz De Morrer Lílian Para Minha Ex O Amor Tão Profundo Ninguém Jamais Te Dará Lílian Teus Olhinhos Verdinhos Falam-me De carinho E Lílian Prometem Amor Amar Fecho Para Minha Exa Vida Enfim Ninguém Nunca Te Amas Há De Amar Tanto Assim Te Peço Que Não Me Deixes Mais Se Me Deixares Estou Capaz Estou Capaz De Morrer Lílian Para Minha Ex O Mundo Um Amor Tão Profundo Ninguém Jamais Te Dará Lílian Meu Bem Se quiser O Mar Eu Fundo Se quiser Beber Eu Bebo Não Interessa A Ninguém Se o Meu Passado Foi Lama Hoje Quem Big Pan E Veio Na Lama Também Comendo Da Minha Comida Bebendo Mesmo Bebida Respirando Mesmo Lua E Hoje Por ciúme Ou por Desperto Acha-se Com o Direito De Querer Minha Ou Minha Que Quem É Que Por De Tudo Não É Nada Se Na Vida Fui Ergado O Poço Errada Também Não Compreender-se O Satifício Sorrisse Do Meu Suplício Me Me Drogando Por Outro Alguém Mas Eu Aquei Se Ver Quem Tom Que Porta Se É Teus Olhos Estou Mundo Pra Me Morrer Se Também Alô Baixão Demais A Se O Meu Passado Foi Lama Hoje Quem Me De Fama Viveu Na Lama Também Comendo Da Minha Comida Bebendo A Mesma Bebida E Expirando Mesmo Ar E Hoje Por Si Gome Ou Por Despeito Acha-se Com o Direito De Querer Me Minha Quem És tu Que For Dito Não És nada Se na Vida Foi Errado O O Poe Chegada Também Não Comprender-te O Sacrifício Sorrisse do Meu Suplício Me Trocando Por Outro Alguém Se Se Errei Se Pequei Pouco Importa Se É Teus Sonhos Estou morto Pra Me Morrer-te Também Por Se Também Outro Tchieti Olha Vem no lugar Que eu vou tomado Lembro O sorriso E o Paraguia Que Tive Ao Teu Lado Lembra A saudade E o Gim Varde Os dias meus Para o meu mal Lembro ao final Um triste adeus Sou agora no mar Nesta vida Um barco avagar Onde está De Goiá Onde está Deus sorrir E aquele lugar Eu devia Eu devia Eu sorria Para o meu Parecer oculta Mas diante De tantas lembranças Me ponho a chorar Sou agora no mar Nesta vida Um barco avagar Onde está De Goiá Onde está Deus sorrir E aquele lugar Eu devia Sorrir Eu devia Para o meu Para o meu Descer oculta Mas diante De tantas lembranças Me ponho a chorar Me ponho a chorar De ti não era um gesto Adorei Esquecido A própria vida A própria vida Ele me pedia Mandar-te em troca Não esqueci Das rosa Das rosa Das rosa e das orquídeas Perdoa 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 pelo bem Que te fiz Perdoa E serás feliz Lá, lá, iá, lá, iá Feliz 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 Se vai Serécio Do Marquino Pará Clássico No Brasil Como se vem Embora Embora Vem Vem Mais uma senhora Negue O seu amor O seu carinho Diga Que você Já me esqueceu Fiz E machucando Com jeitinho Esse coração Que ainda é seu Diga Que meu pranto É covardia Mas não se esqueça Que você Foi minha um dia Diga Que já não me quer Negues Que me pertenceu Eu posto uma porta Amanhada Ainda marcada Pelos beijos Seus Diga Que já não me quer Negues Que me pertenceu Eu posto uma porta Molhada Ainda marcada Pelos beijos Seus Pelos beijos Seus Olha para a chuva Que não quer Cessar Nela Vejo meu amor Esta chuva Ingrata Que não vai parar Aliviar Minha dor Eu sei que meu amor Pra muito longe foi Numa chuva que caiu Mas gente por favor Pra ela Vai contar Que meu coração Se partiu Chuva Chuva Tá com meu Benzinho Pois preciso De carinho Diga a ela Pra não me deixar Vista Assim O ritmo dos pingos Ao cair no chão Só me deixando Eu lembrar Tomara que eu não Fique a esperar Em vão Por ela Que me faz chorar Mais uma Se vem 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 Se vai Cláudio do Brasil Na Seresta O ritmo dos pingos O ritmo dos pingos Pois preciso De carinho Diga a ela É linda Lindo demais Pra mim Vamos fazer Sei que meu amor Pra muito longe foi Numa chuva que caiu Hoje é que o favor Pra ela Vai contar Que meu coração Se partiu Oh, chuva Traga o meu amor Chuva, 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 chuva Traga o meu amor Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A promessa que eu fiz Por deixar você Ao meu lado só gasta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer Amor que lhe deu Pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Eu vou voltar Você Divana Matilda H menor Divana Matilda Divana Divana Matilda Divana Divana Simbora mais uma série do Marcos do Pará ao vivo Não posso ver te triste porque me matas Teu semblante infeliz Meu doce amor Me causa pena o pranto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sou por mais que tudo Se te entristeces Não quero que a incerteza Te basta chorar Para Nós dois Amor Juramos Eternamente E se os mortos Nos amam Que toda morte Amamos Mas Se eu morrer Se eu morrer primeiro Tu me prometes Eu te prometo Sou meu peito inerte Deixado cair Todo 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 Que mostra Que mostra Tua tristeza Para Que todos Saibam Do Teu Querer Se eu morrer Se morrer Se morrer Eu te prometo Escreverei A história Do nosso amor Oh Oh Minha alma cheia De sentimento Escreverei O sangue O dia da sangue Ao coração Não Quero Ferreste É triste Porque Me mata Não Quero Que Na Quero Lhor Nós dois Amor Juramos Eternamente E se Os mortos Amam Depois da morte, amamos mais Se morreres primeiro, eu te prometo E escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimento E escreverei com sangue, contido a sangue do coração E escreverei com sangue, contido a sangue do coração Do coração Valeu, Alguém! Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito fraco E se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Aumentou-se esta rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade ver Se troca a minha solidão Por ela Pra valer o meu viver A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Você que me ilumina Meu pequeno talismã Começou-se esta rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Canta aí, vai! Vai saudade Diz pra ela Diz assim Diz pra ela Aparecer Aparecer Vai saudade Ver se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver A minha solidão Por ela Pra valer Meu viver Meu viver Paixão demais! Ô! Paixão! Tem mais uma senhora É o Maquilo Pará É o Maquilo Pará É o Maquilo Pará Vem comigo assim, vem! Simbora, mais sucesso! Ao rio! Você não avisou Pro meu coração Que tava passando Só de visita Que o lance A ser passageiro Eu apenas fiz A iria perfeita Pra mim Pra mim Lá vem ganhando Pé de cama Mais um infeliz Deu cheiro É entranhando em mim Em geral Na casa doida E no coração Me esqueci Foi no supermercado Comprar alvejante E o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Lá vem ganhando Pé de cama Mais um infeliz Deu cheiro Tá entranhando em mim Em geral Na casa doida E no coração Me esqueci Foi no supermercado Comprar alvejante E o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor É a Marquinhos do Pará O eclédico do Brasil Simbora na seresta Alô Rússui Alô Benedito Leite Maranhão Vamos chegar Se ele não avisou Pro meu coração Que tava passando Só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o abenço Que o abenço Cairia perfeito Pra mim Lá vem ganhando Lá vem ganhando Pé de cama Mais um infeliz Do teu cheiro Tá entranhando em mim Em geral Na casa do Lá vem ganhando Que o abenço Que o abenço E o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Tá bem ganhando Ficando Mais um infeliz Do teu cheiro Tá entranhando em mim Em geral Na casa do E o coração Me esqueci Fui ao supermercado Limpa sujeira Não limpa amor Mas o material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor É Marquinhos do Pará O eclético do Brasil Ó, será esta voz, ó Ye, ye, ye Ao vivo Ó, não faz assim, vai Vai Pura rocha Já vem ganhando Ver de can blah Oh, me tilt My 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 Pura rocha